Olá preciosas do canal, hoje o canal veio visitar mais uma loja de moda masculina né de recomendação, é a Rick Will, ela tem já muitos anos no comércio, comércio masculino atacado e é varejo, fica localizada aqui na Mendes Gonçalves, mas também tem Rua Oriente tem na Mendes Júnior, vamos ver aqui a moda primavera-verão 2018 delas, elas arrasam, é moda masculina e feminina também com essa camiseta tá R$ 35,98, regatinha feminina e no varejo R$ 53,99 Olha o jeans, aqui é camiseta, bermuda, bastante variedade Olha, bermuda R$ 69,98, olha que linda Polo, de R$ 39,98 Olha as bermudas que tá aqui na promoção, ela é atacado e varejo É atacado R$ 34,98 e o varejo R$ 40, olha só a qualidade aqui dessas bermudas Tem todos os tamanhos R$ 38,98 R$ 50,00 A Rick Will veste até R$ 50,00 Veste até R$ 50,00, né? R$ 52,00 R$ 52,00, gente, olha que achado Essa aqui tá R$ 59,98 Olha que linda As peças aqui de qualidade, gente, olha R$ 74,99 R$ 49,99 é varejo Varejo A Rick Will é linda a loja, muito bacana, peças de qualidade Olha as camisetas Essa aqui tá R$ 15,98, nota caro R$ 23,99 no varejo Olha aqui Que linda Esse aqui tá R$ 17,98 Feminino R$ 35,98 essa feminina R$ 35,98 Olha a variedade de camisetas Olha só Quantidade de cores, estampas, tamanho Eu recomendo a Rick Will R$ 51,99 Tchau, gente Que show, gente Has boves Com bolso Camiseta bola verde Bola redonda Olha esses aí Olha a loja, que bacana Veste até os 52 Bermudas, camisetas Olha aqui Essa aqui está 18 98 no atacado No varejo 28,99 Olha a peça Maravilhosa Tem todos os tamanhos PMG Essa aqui eu não vi também o valor Essa aqui é o mesmo preço 17,98 no atacado Essa aqui que eu tinha filmado antes Até o tamanho G Até o GG Ah, tem até o extra G Ai, que bacana 17,98 Várias estampas Olha só a qualidade O melhor para você Varejo e atacado, gente Eu amo comprar aqui na Riquiwil, gente Eu sou até Suspeita para falar Porque Mais de 10 anos Que eu compro aqui na Riquiwil Meus filhos todos vestem Riquiwil Eu compro Na meia de junho Com o alemão Não sei se o alemão ainda está trabalhando lá Porque toda hora eu fico Eles ficam mudando a turma, né? Não sei se ele está lá na meia de junho hoje Mas vou passar lá para dar uma olhadinha nele Olha, tem promoção de 39,99 Tem calças Essas calças jeans Está quanto? O jeans A partir de 59 59 A partir No atacado, tá? No atacado, gente Tem bermuda Aqui você veste Camiseta, bermuda Tem feminino Tem masculino Muita variedade Começou o cuidado Começou no atacado 39,99 Tem umas peças aqui Que estão na promoção, né? Isso É Tem umas peças aqui na promoção Que eu estou vendo Olha Essas aqui Está de 39,98 Está na promoção, galera Aqui sempre tem promoção Olha que linda essa Maravilhosa Eu amo assim Olha essa Que qualidade 69 Aqui é do jeans Assaja Olha modelos lindos Assim, ó Olha a variedade Jeans Várias lavagens Bermuda Olha aqui Olha que bacana Olha essa Olha esse detalhe Olha que chá Arrequiu a marca Que se vende Sozinha Não precisa De propaganda Muitos anos no mercado, né? Já atingiu Seu público Fiel Olha só Olha só Que linda Essas 24,98 Então Estamos na Rikwi Moda masculina E feminina Olha que linda Olha que linda Então preciosas Venham conferir Aqui, ó Estamos fazendo Hoje um vlog Especial Masculino Tá? Tô focalizando Hoje masculino A pedido De uma inscrita Você sabe Que eu atendo A vocês, né? Que é o meu público Então Você pediu Eu faço Pediram muito Masculino Um vlog Só masculino Então Eu vim na Rikwi Que é uma loja Que eu recomendo É uma loja Ótima Está muito bem Centralizada Aqui no Brás Tem na Oriente Também Fica perto Da feira Da madrugada Eu vou já Passar os endereços Todos Pra vocês Ó Linha básica Olha que linda Isso aqui, ó Se tiver alguma Que eu não Gravei pra vocês Vocês me avisem, tá? Eu retorno Aqui na loja Você gostou De alguma peça Que eu não gravei Você fala aí Pra mim Olha essa Que linda R$26,98 Olha Olha essa R$19,98 Olha o detalhe Em cada peça Olha o detalhe Em cada peça Isso aqui Que eu gosto Da Rikwi Tudo Em detalhes Qualidade De tecido Camisetas Ótimas Maravilhosa Coleção aqui Maravilhosa Olha aqui Todas essas camisetas Aqui É que Estava Ó Também tem promoção De polo Mostrar polo Também pra vocês Ó R$19,98 Essas aqui São as promoções Que também tem Aqui na loja Ó É da polo Essas promoções Às vezes Acaba grade Já chegou Novos modelos Aí eles colocam Sempre promoção Aqui na loja Tá, gente? Vocês venham Conferir Que vale a pena Olha a qualidade Olha aqui, ó Pra minha turminha Então Vamos pra cá Olha Tudo polo Aqui, gente Tudo Maury é polo Tem infinidade De polo Ó Ó R$29,98 O atacado E R$44,99 O varejo O atacado Aqui é Acima de quantas peças? Então O atacado É o mínimo Oito peças Não Doze peças, né? É doze peças Três por modelo Eu tinha Já falado errado, gente Me perdoe Então Recapitulando O atacado Aqui Acima de doze peças É Variada Assim Três por modelo Vai ficar bonito, hein? Aqui, ó Short Promoção Gente Eu vou tirar aqui Pra ver, ó É saia Ai, gente É saia Olha que linda Saia de bico Tá R$25 R$25 Ó Tem bermudinha Assim também Olha só R$25 Vou ficar logo De joelho Aqui O que eu não faço Por vocês Eu fico até De joelho Pra ficar melhor Focalizado Elas adoram Que eu fico falando Olha esse Que lindo, gente Esse tá na promoção Porque não tem Mais grade De tamanho, né? Olha, gente Tem R$48 Aqui também Pras minhas Fofinhas Fofinhas Então O feminino Também vai até O 52 Espera aí Que eu vou me informar Direitinho Ó Tem Instagram Tem Facebook Tem na Rua Oriente Tem Silva Teles Tem Mendes Gonçalves Tem Maria Joaquina Ó o telefone Dá uma geral aqui, gente Na loja Olha Olha só O atacado aqui Tá preparado Viu, gente? Tem mercadoria na loja Pode vir conferir, hein? Ó Tem meia Galerinha Também tem boné Se eu não me engano Aqui também tinha cueca É Tem cueca Olha Então você sai aqui Vestido Dos pés A cabeça Olha Modelo boné Que a galerinha Ama, hein? Lá em casa Eles amam boné É do rapaz As meninas também Elas amam Lá em casa Boné São viciadas Muito estilo Então o boné Tá R$32,98 E o varejo R$49,99 Olha a qualidade Então essa loja Tem muito o que mostrar A cueca São 3 Por R$16,98 Tem infantil também, né? A linha infantil Até o R$16 É Tem a linha infantil também Do 4 Do 4 ao R$16 Ó Do 4 ao R$16, gente Ó Esse vlog vai ficar Vou ficar devendo Viu, gente? Vou até o final Aqui nessa loja Porque tem muita coisa Pra ser mostrada Mas eu ainda retorno aqui Porque não dá Em um só vídeo Ó Meias R$13,98 Eu focalizar tudo Vocês sabem, né? Quando a loja é bacana A gente ainda retorna Duas, três vezes Porque muitas coisas Você diz Nossa, você não filmou isso? Não filmou aquilo? Bermudinha Olha as bermudas juvenil Aqui é o infantil, né? Aqui, ó Olha Vai me mostrar aqui Umas peças infantil, tá? Não Você só põe aqui E eu Isso E diz o valor Essa é tamanho 4 Olha, tamanho 4 R$26,98 Olha que linda R$26,98 R$26,98 Olha a peça Que linda Esse é o 4 Vai até o 16, né? Pega agora um Essa é uma 12 12 Olha que linda Olha o tactel Olha só R$25,98 Vai entrar o verão agora Você que vai sair pra praia Vai curtir Traga aqui os garotos Pra vir comprar na Rick Will, hein? A família toda Merece a Rick Will Olha só Do papai e a mamãe Que vai até os 52 Camisetas Também aqui, ó Não tinha focalizado Que tem Juvenil, gente Ó R$8,00 Aqui Aqui são as que estão na O preço vai estar aqui Né, amada? É esse aqui, né? R$29,98 Ó R$12,00 Olha, gente Que show Essa aqui Que linda Lançamento, hein? Olha aí R$14,00 Esse tamanho, ó Até os 16 Olha essa que show Viu um pouco aí Feminino também Ah, que eu vou ter que Não mais Ela tá quase no final Ô, gente Eu fico babando Eu fico louca Mas eu vou voltar aqui, tá, meninas? Se esse vídeo bombar Eu volto Se não bombar Aí Mas eu volto Mentira Vocês sempre bombam os vídeos Então Não tem como não voltar Olha A galera aí Masculina Tem Também Regada Olha R$24,98 Aí, meu alemão Bom dia Tudo bem, amada? Eu tava falando de você Tudo bem? Faz tempo, hein? Diz Nunca mais vi Meu alemão Será que ele tá Na outra loja? Olha aqui O atendimento Sempre foi muito bom E continuará sendo Viu, gente? Isso é o simpático Quem vem trabalhar Aqui na Riquiú Nunca sai A Riquiú É uma loja família Quem entra aqui Nunca sai Porque Tem aquele cuidado Com os seus clientes E também Com os funcionários Eu amo, gente A Riquiú Prazer em revê-lo, hein? Igualmente